Olá, sou o Dr. Rondon. Hoje eu quero comentar uma questão que eu tenho recebido com muita frequência. O café interrompe o jejum prolongado? Interrompe, corta a cetose? Não, o café não compromete a cetose. Os estudos são muito claros mostrando que o consumo do café, mesmo durante o jejum, não vai ter comprometimento algum. Aliás, ele melhora a ciência da insulina, ele reduz mais a glicemia, ele aumenta a queima de gordura, então ele só pode lhe ajudar. E além do que, ele age também na autofagia. Autofagia é um mecanismo que a célula do corpo humano tem, é tipo assim, autolimpante. A célula é autolimpante e o jejum, uma das funções dele realmente é esse período prolongado de ciência alimentar com o objetivo do que? De desintoxicação. E o café não compromete também essa condição. Então, é um elemento que pode ser associado sem problema nenhum. Agora, o que é interessante, o que você eventualmente poderia associar ao café que seria bacana? Muitos usam o café com óleo de coco ou, por exemplo, triglicéride cadeia média, que é TCEM ou MCT, que é a mesma coisa. Então, isso causaria alguma perda? Não. Essa associação não compromete e mantém e ainda potencializa a queima de gordura e lhe dá um conforto para você suportar um período maior de tempo sem se alimentar. Então, ele é interessante. Em relação à manteiga e à guia, também nós vamos ter os mesmos benefícios. A diferença desses dois elementos em relação ao óleo de coco e ao óleo MCT é o que acontece o seguinte. A manteiga e o guia têm uma pequena proporção de proteína que os outros dois óleos não têm, mas também não comprometem. Aliás, podem ser usados até associados, sem problema nenhum, que muitas pessoas hoje acabam usando. Essa somatória de elementos pode usar sem risco algum. Há também algumas pessoas que me questionam se pode se associar óleo de amêndoas, esses óleos de outros tipos, óleo não, desculpa, leite, leite de amêndoa, leite de arroz, etc. ao café, se isso pode comprometer. Entenda bem, eu indicaria o óleo de amêndoa, mas o leite de amêndoa deve ser de produtos não industrializados, porque tem uma alta concentração de açúcar. Entenda que deve ser algo que é natural, porque daí não tem açúcar, não tem frutose, que são os componentes que vão cortar a cetose, vão cortar o jejum prolongado e vai comprometer todo o benefício que você está buscando. Canela pode ser usada no café? Pode ser usada, que também ele melhora a sensidade da insulina e também só vai potencializar, ajudar no processo de emagrecimento. Eu espero que essas informações possam lhe ajudar na hora de decidir o que associar e não estar boicotando o seu trabalho, que você pode estar fazendo algo melhor dos objetivos, pois só de você já estar fazendo essa tentativa, esse jejum, você está melhor que 95% das pessoas que ainda estão naquela de comer de hora em hora. Então, pode associar do jeito que eu me orientei e se você quiser mais detalhes sobre isso, entra no meu site, doutorondó.com, e você vai entender tudo e muito mais sobre esse assunto ou outro qualquer. Se você gostou desse vídeo, clique aqui, e se você quiser receber novos vídeos, clique aqui. Eu deixo um abraço, super saúde e até mais!